Paulo Guerreiro abriu, encarou e foi embora. Já vai pra cima da marcação. Ali um é o Vanovich, outro é o Keirio. É por lá mesmo que tem que ir. Aí Danilo, abre o espaço. Ralf, podia bater. Ficou desesperado pedindo o Emerson lá na direita, a bola chegou pra ele. Cruzamento vem por baixo. Davi Luiz tirou. Vai inteiro o time do Corinthians pro ataque. Aí o Chicão. A bola vem por baixo. O toque de cabeça. Olha a chance, olha a chance. Olha a chance agora. Danilo limpou, pé direito, bateu. O toque de cabeça, olha o gol. Olha o gol, 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 olha o gol. Gol! É do Corinto! Paulo Guerrero é o nome dele. Bate e rebate. Primeiro foi Jorge Henrique, depois Danilo. Artigreiro é artigreiro. O peruano escorreu de cabeça, meteu pra dentro. Pra você rever e curtir, torcedor corintiano. A bola vem pro Danilo, cortou pra dentro, pé direito, não é o gol. Ele bateu o goleiro, torna bem do caminho. Guerreiro de cabeça. Você viu que o Paulinho ficou pedindo pro Danilo chutar de esquerda, ele trouxou pra direita, limpou o lance. Artigreiro é artigreiro, Casaboyle. Você já deve ter feito alguns desses na vida. A explosão do bando de loucos aqui em o Corrama no Japão. Amigos, o Chelsea, o Corinthians, às vezes, por um a zero, o gol de Paulo Guerreiro. Escora de cabeça, tem que ficar com a posse da bola. Isso, trabalha. Tenta botar no chão, ajeita no peito. Prende, pede a falta, pede que ela venha. Os fios não dão falta. E lá vem o Chelsea de novo. Cansa um pouco o time do Corinthians, correu demais. O Chelsea trabalha, a bola vem pras peliqueta. Ele vai tentar pra cima no Danilo, Danilo gigante, veio por baixo, fez o corte. Tá valendo, não foi falta, o Danilo domina. A bola tocada, pra trás, vai pra frente, tira daí, tira daí. Certinho, no peito. Martínez. Vamos pra 48. Tocou pro meio, que beleza, seria um segundo gol. Que beleza, seria um segundo gol. Lá vem o Corinthians pela direita, Jorge Henrique, tem que ficar com a posse da bola, 4 em cima dele, briga por ela. E o Bandeira deu o lateral pro Chelsea. Vamos aí pro minuto final. Ele disse que vamos ter jogo até 49, 48 e 20. Volta inteiro, o time do Corinthians, olha o lançamento, tava impedindo o Bandeira, deu dessa vez. A bola vai pela linha de fundo, agora tomou coragem, o Bandeira deu impedimento. É bola do Corinthians. Olha, se o juiz gosta de terminar com a bola alta, se der um chutão pra frente, ele vai apontar o meio do campo. E justiça seja feita, uma excelente arbitragem. O Tite disse que acabou. Os jogadores querem invadir o campo. O bando de loucos não cabe nas arquibancadas de Ocorrama. A torcida do Corinthians no Brasil inteiro, que é o final do jogo. Bateu o Cássio, jogou pra frente. Já chegamos a 49. Ele já olhou pro cronômetro. O atro turco. Aí o lançamento. Quem é que tira essa? Vai que é sua, Cássio. Vai que é sua, Cássio. A bola passou. Bateu na trave. É tiro de meta porque bateu na trave. Acabou! Acabou! É o campeão de clubes Ocorridas! Faça festa, torcedor bonitiano! Faça festa porque o mundo hoje é preto e branco! Faça festa porque o mundo hoje é um bando de loucos! É o Corinthians! Bicampeão mundial! E agora sim! Alessandro, beija a taça! Ergueu! Faça festa, torcedor do Corinthians! Faça festa, torcedor bonitiano! No futebol, o mundo é preto e branco! O mundo é do bando de loucos! O Corinthians é bicampeão mundial interclube! E agora sim! O nosso forte campeão! O Corinthians campeão! financing! Sempre ao spring, sempre ao tradeiro, desde o Brasil, e desde o Brasil! E o Brasil tem o Mesmo away! E agora sim!